Boa tarde em Nova Rússia, centro comercial, primeiro dia oficial de lockdown do governador Camilo Santana, comércio fechado, aí grandes redes de lojas estão obedecendo aí ao chamado lockdown, confinamento decretado por um decreto do governador Camilo Santana. Estamos aqui na rua Monsenhorlanda, bem no centro comercial de Nova Rússia, é uma das ruas mais centenárias, mais desenvolvidas do ponto de vista de comércio, ela e outras que estamos passando daqui a pouco. Aqui é um flash ao vivo, aqui é do lockdown do governador Camilo. Aí, parte fechada, o comércio. Estamos agora entrando o Antônio Joaquim Sousa. Sendo cumprido o decreto, segundo o governador Camilo, para frear a expansão do aumento de casos da Covid-19. Aqui, você vê a loja Macavir, uma das maiores lojas do estado, totalmente fechada, lojas Macavir. Aqui é a área do Mercado Velho. Vamos entrando agora na rua General Sampaio. Está aí lojas, tem papelarias, lojas de imóveis, para o Center. É o fechamento. É o sintoma de, por um lado, quebrar a economia, gerar desemprego, tirar oportunidades de trabalho dos Nova Rússia. Um governador que acha que está tomando a decisão correta, sem ouvir as lideranças empresariais. A situação de cidade deserta. Cidade deserta. Armazém Fortaleza. Lojas diversas, todas fechadas do lockdown do governador Camilo. Que é rua General Sampaio. A revolta é grande na área comercial. Os comerciantes estão revoltados com o ato do governador, o ato unilateral. Então, é um sábado, nós estamos aqui no sábado da tarde. Uma área do comércio totalmente fechada já. Em segunda-feira começa oficialmente mesmo, para valer esse lockdown. Espero que ele tenha acessibilidade com os comerciantes. Vamos aguardar. Lojas todas fechadas. Aumentar o colapso da economia. Até o dia 21 vamos aguardar se ele cumpre mesmo até o dia 21. Se vai até só o dia 21 não vai prorrogar isso aqui. Porque significa, simboliza a destruição da economia. Até a feira livre também será fechada totalmente. A própria feira livre, que vende frutas, vende aí mel de abelha, plantas medicinais. Será também fechada por ordem do governador. Esperamos que as pessoas se posicionem aí contra o governador. É lamentável um fato com esse, que é a cabradeira da economia local.